O mundo é a bota, o mundo é o dedo Os lindas vozes com o mar de novo São passivos, luz, luz, tudo é certo, tudo é certo Quero uma chave pra gritar o gelo Era por baixo, sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar vir vencedor Eu quero ver isso aí Sempre estava lá e verei voltar Não era mais o mesmo, mas sabe o seu lugar E verei voltar O fogo teve a noite, como a noite vai tremer no fogo Eu chorasse em medo, eu lembro daquele tempo De onde eu vi a mão azul Tras retórias, cabal e escondido As luzes tem o céu na luz azul Os fogos franhos eu vou queimar junto do céu Eu vou lá, escondido, é sempre igual Os graças, a solidão é tão normal Estilo que estranhou, eu voltei mais puro que o céu Eu conto com vocês agora Não era mais o mesmo, mas sabe o seu lugar Não era mais o mesmo, mas sabe o seu lugar Não era mais o mesmo, mas sabe o seu lugar E verei voltar O fogo teve a noite, como a noite vai tremer no fogo Eu chorasse em medo, eu lembro daquele tempo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi a mão azul O fogo teve a noite, como a noite vai tremer no fogo O fogo teve a noite, como a noite vai tremer no fogo O fogo teve a noite, como a noite vai tremer no fogo O fogo teve a noite, como a noite vai tremer no fogo